Gente, sem entrar nessa questão de mérito de Natal, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Olha só, meu filho de 14 anos montou, ele gosta dessas coisas, eu, né, eu me converti ao Evangelho, sou evangélico, me converti aos 27 anos, mas eu sempre gostava de montar presépio de Natal, tá? Como eu já disse, não vou entrar no mérito dessa questão de discussão de Natal, isso e aquilo ele hoje pegou a escada, ele botou aqui, vamos lá na frente, quero mostrar para vocês, só para mostrar, coisa simples, já dá para ver já a luzinha, ele queria, porque queria botar as luzes, né, para acender, ele não tem aquele acabamento, não, mas é muito legal, olha a televisão tal, tá vendo? Olha lá, dá para vocês verem aí, ele gosta disso, eu acho muito legal isso, e eu quando eu era, me virar para cá, eu quando era pequeno, eu montava presépios, né, tem 54 anos, que vinha na caixa, ele sabendo como, era muito legal, era gostoso, gente, eu gostava de montar os presépios, com os três resmagros, né, tá bom, mas os três resmagros eu montava lá, era muito legal, gente, montava aquilo tudo, árvores de Natal, sim, sabemos que não existe árvores de Natal, coisa nenhuma, mas é um período interessante, que os sentimentos das pessoas, os sentimentos assim, bom, o sentimento bom, né, aflora no ser humano, tchau, tchau, até o próximo vídeo.